Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa de juros da economia para 5,5%. É a menor da história, segundo o Banco Central. O índice anterior estava em 6% ao ano. A taxa Selic serve de referência para algumas transações bancárias, como poupança e empréstimos. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro destacou que, pela segunda vez em seu governo, a Selic é a mais baixa taxa de juros da história do Brasil. E finalizou, é a economia dando certo. E a confiança do empresário industrial permanece elevada em setembro. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que o resultado está acima da média histórica e também acima do registrado em setembro de 2018. Ainda de acordo com o estudo da CNI, os empresários de médio porte no país estão mais otimistas. Emergências menos lotadas e menor tempo de espera para o atendimento e internação. Esse é o saldo de um programa implantado nos hospitais do SUS. São 20 unidades do SUS que participam do projeto para diminuir a superlotação nas emergências. Como resultado das mudanças, as unidades reduziram em quase dois dias o tempo de internação no hospital e, em mais de quatro horas, a espera no pronto atendimento. De acordo com o Ministério da Saúde, as mudanças garantem não só uma maior oferta de leitos nos hospitais, como a diminuição do desgaste emocional, tanto do paciente como da equipe médica. O projeto é uma parceria do Ministério da Saúde com o Hospital Sírio-Libanês e já está na terceira fase. A meta é atender 100 hospitais até 2020. O vice-presidente Hamilton Mourão participou hoje em São Paulo de um encontro com líderes empresariais e disse que a reforma tributária, que vem sendo analisada no Congresso Nacional, é uma prioridade do governo. E aí temos um projeto do Senado, temos um projeto da Câmara, temos a visão do nosso governo, tem visão do que aqueles empresários aí que constituem o Brasil 200, do imposto único. Hoje eu já vi que começa a se articular a criação de uma comissão mista que integre essas propostas. Então nós temos que nos juntar e resolver esse problema. Eu tenho uma visão de que até o final do primeiro semestre do ano que vem, nós temos condições de aprovar uma reforma tributária. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Tchau!